Olá, gurias e guris! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Get Red With Me aqui do meu canal. E quem ia dizer que eu ia gostar dessa brincadeira, não é mesmo? Mas infelizmente eu não domino muito bem a técnica e acabei de perceber que eu gravei toda a maquiagem com muita luz no meu rosto, essa luz agora que está explodindo. Então essa é uma maquiagem neutra para fazer quando se usa óculos e ela sendo neutra e com tanta luz o vídeo ficou assim, fantasminha camarada. Mas eu vou postar mesmo assim, afinal eu estou aprimorando a minha técnica, não é mesmo? Essa sou eu, né? Eu percebi no meu vídeo anterior que mesmo eu mostrando no vídeo as maquiagens que eu usei e não dá para saber direitinho a cor do blush, a cor do pó. Então, dessa maquiagem eu fiz uma lista de tudo que eu usei e deixei lá no post deste vídeo lá no blog. Então é só acessar o link que está aqui no box de informações. Antes de dar continuidade no vídeo, eu quero agradecer a Rê, do blog da Rê, que ela é linda, porque ela criou uma tag muito legal que é as blogueiras favoritas do YouTube. E ela fez duas versões dessa tag, das blogueiras com mais de 100 mil inscritos e das blogueiras com menos de 100 mil inscritos. E nas blogueiras com menos de 100 mil inscritos, menos, bem menos, eu fui eleita a Miss Carisma. Gente, vocês não têm ideia, Rê, tu não tem ideia de como eu fiquei feliz. Eu já mostrei esse vídeo para o meu pai, eu já mostrei para os amigos, eu já mandei para todo mundo do meu WhatsApp. Afinal, eu sou a Miss Carisma. Eu não sou a Miss Humildade, a Miss Discreta, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui também. Agora vamos para o Miss Carisma. Gente, a Luciana de La Vega foi uma menina que eu conheci. Ela é loira, ela tem até o blog dela, é loira de cor de rosa. Ela põe uma música e ela dança e ela pinta a parede. Foi assim que eu conheci ela. E ela fazia muita nail art também. Eu peço para vocês que acessem esse vídeo da Rê e confiram as outras blogueiras favoritas dela. O vídeo é bem bacana e se vocês prestarem atenção na descrição que a Rê faz de mim. Eu sou a Miss Carisma, mas eu podia muito bem ser a Miss Mucha Louca Crazy Style. E eu não estou reclamando, Rê. Eu adorei, porque ser Mucha Louca Crazy Style é o meu objetivo de vida. Porque eu acho que pessoas Mucha Louca Crazy Style se divertem muito mais. E agora sim, vamos à maquiagem. E agora sim, vamos lá. 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 Ok, já estamos com a maquiagem feitinha. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. para o meu primeiro vídeo. beijinhos e até o nosso próximo vídeo. E agora sim, vamos lá.